Uma assembleia acirrada, com plenário lotado, dois sindicatos e professores insatisfeitos. Na verdade, houve um embate, uma medida de força de sindicatos aqui entre o Sindiprof e o Simprole. O Sindiprof é o sindicato regional dos professores e o Simprole é um criado aqui em Limoeiro para defender a categoria. O professor Isaías aqui esteve e, em alguns momentos, a fala dele foi caçada. O que era que estava acontecendo ali, professor? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, a gente veio para aqui enquanto categoria, independente de sindicatos. A gente tem um sindicato oficializado aqui do município que representa a categoria, mas a gente veio para aqui realmente para discutir os problemas da categoria. A gente não veio aqui para ser melhor do que ninguém ou ser pior, muito menos ser pior. A gente veio aqui para discutir enquanto professor. Então, eu estou aqui enquanto professor, enquanto categoria, para falar e colocar as propostas. Então, a proposta que a gente trouxe na fala não é uma proposta apenas do Simprole. Não, é a proposta da categoria que foi discutida com as pessoas, com gente que é filiada ao outro, gente que é filiada a nós, enfim, gente que não é filiado. Então, o que a gente veio discutir aqui foi justamente a melhoria para a categoria. Talvez não tenha entendimento com relação aos representantes, não empreender a nossa fala, mas a gente veio aqui trazer alguns questionamentos, até questionar, porque a gente enquanto categoria deve sim questionar os sindicatos que nos representam. Então, a gente que criou o sindicato, a gente não está passível à crítica. A gente não pode criticar, a gente vai dialogar, conversar e não se ciar a falar de ninguém. Então, a gente trouxe algumas propostas, algumas sugestões. Em algum momento teve essa questão acalorada, mas faz parte também do movimento, da luta sindical. Sempre acontecem os embates, mas sempre pensando no bem da categoria. Professor, a proposta foi apresentada ontem pela manhã aqui no programa, enviada pela Secretaria de Educação do município. Vocês concordam ou discordam com aquilo ali? Isso, a gente teve uma votação aqui, eu acho que não foi unânime, mas grande parte da categoria que estava presente na Assembleia rejeitou a proposta. E por quê? Tem alguns pontos que a gente rejeita e diz por quê, tá certo? Que alguns pontos que a gente... não é apenas que não concordar, que não é apenas não concordar, né? Porque concordar a gente pode concordar ou discordar, mas é baseado também em algumas legislações que tem dentro do município, legislações federais. Então, assim, são coisas que a gente precisa discordar, mas também discordar baseado nas legislações. Então, a categoria rejeitou a proposta da Prefeitura. O que é que vocês querem que ali a proposta não contemple? Isso, vejam só. Até na nota que a Prefeitura está lançando, né, que os NADRAS, né, que você também está lendo, as emissoras da Fora Geral que eles mandaram, eles colocam que tem professores que já vão receber acima do PIS, recebe acima do PIS mesmo com atualização. E assim, a gente entende que recebe, porém, né, não é pelo fato, o PIS já está dizendo, é o mínimo. Então, esses professores que recebem acima, como é colocado na nota, eles recebem porque, pela lei municipal, a gente tem as progressões por termos de serviço, né, por graduação, especializações, que nos garante, dentro do PIS, receber um percentual a mais. Então, esses professores que recebem a mais, não é porque é o salário base dele, é porque ele já tem essa progressão garantida em lei municipal. Então, quando a nota, né, quando a proposta da prefeitura vem dizendo que vai dar o reajuste para quem está abaixo do PIS e pagar o retroativo, e não vai pagar o retroativo para os demais grupos, que só vão receber a atualização a partir de julho, ele, a gente entende, e a lei garante, está dizendo que ele não está sendo atualizado, como deve a lei do PIS, que coloca lá para ser atualizado em janeiro. Então, todo mundo, independente do valor que receba, porque, volto a dizer, é lei municipal, certo, que garante essa progressão. Então, todos os professores deveriam, pelo menos, receber o retroativo a partir de janeiro, certo, e todo mundo ser contemplado com aquele aumento. Então, não tem a questão de dizer que o professor recebe acima do PIS, ele só recebe porque ele tem essa progressão garantida em lei. Até que as próprias leis, até uma nota técnica que foi colocada pelo Ministério Público, eles colocam bem claro que deve-se garantir as progressões, que são garantias dos funcionários, que são garantias por lei local. Isso não sendo atendido, vocês vão fazer o quê? Vão levar uma contraproposta? Vão fazer um movimento de greve? O que é que vai acontecer? Isso. A ideia, na verdade, nossa é dialogar, certo? A gente, se tem uma proposta, a gente tem que organizar, tem uma contraproposta e tem uma mesa de negociação. Porque também, se não tiver, então não adianta a gente estar nem discutindo. Então, a gente quer levar essas sugestões para o secretário, para a prefeitura, para que eles possam reaver esses pontos, baseado na legislação, como eu disse, para que eles possam reaver e que possa vir para a Câmara um projeto que seja condizente com a realidade, que seja concordado com todo mundo. Até para a gente poder evitar judicialização, greve, paralisações, que ninguém quer, ninguém quer ter esse desgaste. A categoria nenhuma quer. Muitas vezes chega nesse ponto devido à falta de diálogo, à falta realmente de valorização do profissional, de respeito às leis. Entendeu? Então, assim, a gente não quer nada disso. Isso, a greve e valorizações é o último ponto. Último ponto que a gente quer. A gente quer negociar, quer mostrar para eles, quer que eles estejam também abertos a entenderem, a respeitarem o que está dizendo a lei. Seja a lei de responsabilidade fiscal, que a gente entende que é importante, seja a lei do PIS, que tem que ser garantido, e seja a lei de progressão do PCRM, que também precisa ser garantido. Inclusive, na nota, como eu falei do Ministério, ele coloca bem claro, citando a lei de responsabilidade fiscal, se o município já atingiu aquele percentual, tem alguns meios que eles devem agir para que possa melhorar o percentual, diminuir o percentual de gastos, que aí é redução de gratificação de comissionados, reduzir contratos, reduzir esse pessoal que não são estáveis, primeiro ponto, ou diminuir o despeito para que possa se adequar. Então, é isso que a gente quer, quer diálogo, quer que faça, todo mundo faça a sua parte, o município, sabendo que tem que garantir o percentual de reajuste. Crie todos os meios para que possa atender a legislação vigente.